Tá tudo bem, amor? Tá tudo ótimo. O quê? Oi? Tomou anestesia? Não. Não? Não. Você não tomou anestesia, né? Não. Você vai tomar? O quê? Anestesia? Não sei, talvez. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Mas eu não quero falar, pessoal. Eu não quero. Eu perguntei. O que você vai fazer? Coloca uma legenda aqui. Eu não entendi o que você falou. Porra! O que você vai fazer? Henrique, eu vou fazer o caso da minha ajuda. O que você vai fazer? Eu vou fazer o caso da minha ajuda. Eu vou fazer o caso da minha ajuda. Alguém é isso, tá? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Olha. Aqui embaixo. Aqui, você foi anestesiada, Kéfera, então você não vai sentir toda essa parte. Mesmo? Lá inferior do que quiser. Explica pra ele aí, por quê? Então, você foi anestesiada. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Kéfera, como você tem sensibilidade nos dentes nos pré-molares, então anestesiei pra poder colocar um... Então, eu anestesiei pra tratar a sua sensibilidade nos pré-molares. Sensibilidade, você não ganha. Brilhada. Ó, a gente filou a loucura, a gente não fez, né? A gente não fez, né? Por quê que deu essa bosta comigo? Você vai ter que caprichar agora na escovação, você tá colocando muita força ou apertando. O nome disso é briquismo. Agora, de novo, eu começo. A lição mais difícil da minha vida, tanto que eu amei. E a lição que aprendemos ontem, amiguinhos, é não escove os dentes com força, senão você vai ter que se fuder igual a Kéfera. Eu mexi em 14 dentes ontem. O que eu fiz ontem, basicamente, foi colocar resina em todos esses dentes aqui, ó. Tipo, na parte de cima, perto da gengiva, porque a raiz tava meio exposta. Quer dizer, acho que eu falei merda, não é que a raiz tava exposta. É que ele tava, acho que sem esmalte. De tanto que eu escovo com força, assim, na hora da pressa. Aí, portar sem esmalte, ele fica super sensível. Então, já fazia muitos anos que eu não podia, tipo, gelado, quente, que quando eu encostava no dente eu ficava, tipo... Se liga na cagada, ó. Olha aqui. Olha o que eu fiz ontem. Que eu tentei comer anestesiada. Deu um pouquinho errado. Que eu fiz ontem. Um... Um... Um...